O mulher tu não se acanha, o mulher para de manha Na rua tu é santinha, em quatro paredes você é piranha Então o branco tá aqui na base que eu sei que tu é safada Vem dando cavalgada por cima da minha vara Vem dando cavalgada por cima da minha vara DJ NPC que tá pedindo pai safado Vem dando cavalgada por cima da minha vara 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 Faz a posição e toma pirocada agressiva Vai senta vai rebolar e tira leite daí Vai senta vai senta vai senta vai senta vai rebolar Vai senta vai senta vai senta vai rebolar e tira leite da minha pica Vai senta vai senta vai senta vai senta vai亲 Aqui na base que eu sei que tu é safada Vem dando cavalgada por cima da minha vara DJ NPC que tá pedindo pai safado Vem dando cavalgada por cima da minha vara Vem dando cavalgada por cima da minha vara Faz a posição e toma pirocada agressiva Vai senta vai rebolar e tira leite dai Vai senta vai senta vai senta vai senta vai senta vai rebolar Vai senta vai senta vai senta vai rebolar Vai senta vai rebolar e tira leite da minha pica Vai senta vai rebolar e tira leite da minha pica Se quiser tocar toca se não quiser tocar escuta NPC sós e não sou mais homem Vai NPC sós e não sou mais homem NPC sós e não sou mais homem Tchau